O Tribulus terrestris é uma pequena planta frondosa, é também conhecida como videira da punctura. Ela cresce em muitos lugares, incluindo na Europa, Ásia, África e Oriente Médio. Tanto a raiz como o fruto da planta foram utilizados medicinalmente na medicina tradicional chinesa e na medicina Ayurveda indiana. Um desses botânicos é o Tribulus terrestris, que supostamente tem uma variedade de benefícios à saúde, incluindo redução de açúcar no sangue e colesterol, níveis hormonais alterados e aumento da função sexual e da libido. Grupo no Telegram Entre no nosso grupo no Telegram, aqui este artigo informa tudo o que você precisa saber sobre essa planta, seus efeitos sobre a saúde e se você deve considerar consumi-la como um suplemento dietético. Conteúdo O que é o Tribulus terrestris? Benefícios do Tribulus terrestris Quantidade recomendada do Tribulus terrestris Como consumir o Tribulus terrestris? Riscos de ingerir Tribulus terrestris O que é o Tribulus terrestris? Tradicionalmente, as pessoas usaram esta planta para uma variedade de efeitos potenciais, incluindo para aumentar a libido, manter o trato urinário saudável e reduzir o inchaço. Atualmente, o Tribulus terrestris é amplamente utilizado como suplemento de saúde em geral, bem como em suplementos que alegam aumentar os níveis de testosterona. Benefícios do Tribulus terrestris Possibilitar uma ereção mais duradoura Um dos poucos benefícios do Tribulus terrestris comprovado em seres humanos por meio de estudos é o de possibilitar uma ereção mais duradoura. Isso provavelmente ocorre porque a planta influencia para vasodilatação por conter protodiocina. Essa mesma substância pode ampliar levemente os níveis de testosterona que também contribuiria para a ereção mais duradoura. Portanto, o aumento da testosterona só foi visto em pesquisas com animais. Em humanos este benefício ainda não foi certificado elevar a libido. Outro ponto visto nos estudos com seres humanos é que colabora para o aumento da libido. Apesar de não ter sido constatado uma elevação da testosterona nas estudos realizadas em humanos, acredita-se que esta libido elevada haja porque a planta levaria a um crescimento transitório deste hormônio. Assim, seria difícil observar uma elevação da testosterona em humanos nas pesquisas. Melhorar a fertilidade Estudos apresentam que o tribulus terrestris melhora a criação de espermatozoides, chamada espermatogênese, nos homens e a ovulação da mulher, podendo ser um aliado da fertilidade. Diminuir a pressão arterial Estudos em animais observaram que o tribulus terrestris colabora para a redução da pressão arterial. Este benefício ocorreria por dois motivos. A protodiocina impulsiona uma outra substância chamada óxido nítrico, que por sua vez tem um efeito vasodilatador. Ela também inibe a enzima conversora de angiotensina, que quando produzida em grandes quantidades leva ao aumento da pressão arterial. Administrar o triglicerídeos As pesquisas desenvolvidas em animais também notaram que contribuiria para a redução da glicose em ratos. Portanto, os pesquisadores não entenderam qual mecanismo proporcionou isso. Quantidade recomendada do tribulus terrestris A orientação é ingerir três doses ao dia de acordo com a orientação do profissional que indicou este fitoterápico. Como consumir o tribulus terrestris O tribulus terrestris normalmente é consumidos na forma de extrato ou cápsula. Não se deve pegar sua planta na forma in natura e tentar fazer um chá. É importante ingerir cada uma das três doses do tribulus terrestris durante as principais refeições. Tribulus terrestris para homens Para os homens a orientação é ingerir por 4 a 6 semanas e depois fazer uma pausa de mesmo tempo. Tribulus terrestris para mulheres Todas os estudos ocorridas em seres humanos conforam em homens. Por isso, os cientistas concluíram que benefícios como aumento da libido poderiam acontecer em mulheres também. Mas não há uma comprovação. Caso as mulheres queiram ingerir devem sempre parar com o consumo 5 dias antes de menstruarem e só voltar após o fim. Da menstruação Riscos de ingerir tribulus terrestris Efeitos colaterais Ingerir como suplemento por um curto período de tempo é provavelmente seguro, desde que você se encontra saudável e não esteja grávida ou amamentando. Os efeitos colaterais podem incluir dificuldade para dormir e períodos irregulares. Links úteis Anvisa libera a pílula emagrecedora que suga mais de 8 kg de gordura profunda por mês elimine as Celulites definitivamente usando isto 2x ao dia Especialistas Este produto emagrecer e eliminar a gordura abdominal rápido e sem efeito sanfona Riscos Testes de laboratório em animais ligam a problemas no desenvolvimento fetal. Portanto, esteja longe se estiver grávida ou amamentando. Além disso, os homens devem estar cientes de que existem algumas cuidados sobre prováveis ligações entre e problemas de próstata.